Onde é qual a chance de se aprovar uma reforma administrativa sem que haja um tensionamento ideológico, que é o que a gente está notando esse movimento aí? Há um tensionamento ideológico. Esse tensionamento ideológico, a nota do PT acusa a reforma administrativa de ser neoliberal e que teria sido derrotada nas urnas, ainda que quase com empate. Então, esse argumento, quando a eleição dá quase empate, é sempre um argumento que tem, às vezes, voo de galinha, mas institucionalmente ganhou a eleição. Agora, eu acho que nessa discussão ideológica, em que de um lado ficam aqueles que querem fazer com que o Estado diminua e se torne mais funcional e do outro lado aparece aqueles que querem que o Estado cresça e aumente ministérios, inclusive aí não tem nada ideológico, aí é negociação mesmo, dá espaço para parceiros. Eu acho que aí há um debate muito ao redor de quantidade, sabe? No sentido de que a ideia de que diminuir o Estado, seja lá de que forma for, para uma espécie assim de... Só pode ter 10 pessoas trabalhando no Estado, significa que o Estado vai funcionar melhor. Por outro lado, se você aumentar o Estado, seguramente ele vai funcionar mal. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, essas diferenças são qualitativas. Você pode ter Estados que têm um certo tamanho e que funcionem bem, certo? Já tem vários exemplos no mundo. E você pode ter Estados que são bem mínimos e, aliás, quatro não existem e funcionam muito mal. Agora, é claro que no Brasil esse debate tem espaço porque a gente sabe que o Estado funciona mal, seja ele na mão da esquerda, seja ele na mão da direita. Ele sempre funciona mal. E, antes de fazer a pergunta, Mariana, eu vou ler o tweet de uma telespectadora aqui. Nossa, Cristina Forte, que ela diz o seguinte, tem muito a ver com o que nós estávamos conversando. Ela escreveu o seguinte, o Estado brasileiro precisa de gestão competente. Há muito desperdício, só assim para que possamos ter um equilíbrio fiscal. Agora, eu vou com a pergunta. Mariana, é urgente a necessidade de modernizar a estrutura da administração pública para a gente conseguir reduzir gastos? Acredito que é bastante necessário e interessante se a gente conseguisse fazer isso que se chama de modernizar. Mas tem que definir o que é modernizar. E, assim, um pouco na linha que não adianta modernizar no sentido de reduzir a máquina pública. Mudar a qualidade, dirigir a máquina pública para um processo mais aberto à avaliação da política pública, a identificação de melhores resultados do que se quer, inclusive reconhecendo erros de uma política e talvez passando para outra. Tudo isso seria desejável. Essa reforma não necessariamente trata disso. Aliás, a gente comenta muito pouco dela. Por exemplo, de gasto, os magistrados, os militares, Ministério Público, nada disso entra na reforma, que são os maiores salários. Então, assim, se a gente fosse discutir onde é que está a despesa pública e um problema de máquina, então acho que tem que entender a máquina no seu todo. Eu não sei se o Brasil está num momento onde ele consegue fazer um debate sobre realmente modernizar, porque flexibilizar mais cargo público, eu não sei onde mais vai ficar o jogo da política de querer ocupar mais espaços. assim, quer dizer, se eu tirar a própria, como é que fala, que os servidores têm direito a permanência. É, a estabilidade. É, a estabilidade. Aí você vai abrir um campo maior ainda para esse jogo que nem ministro está segurando agora, né? Então, assim... Quem vai mexer com o poder judiciário mais poderoso da República? É. 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 É.